Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários. E vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Mas você faz um DJzinho em casa? Muito. Mas no centro, sem um videozinho, que a gente falou lá. A mulher, ela é diferente do homem, entendeu? A mulher, ela pode ser estimulada às vezes até um áudio que meu marido me mandar, eu vou ficar com tesão. É mesmo? É, sim. Pô, o nosso é aqui, ó. Ah! Então, tá vendo? Um chacharicué. E vai sucando. É verdade. Às vezes eu me excito, eu me assistindo. Por exemplo, eu ponho o meu celular ali pra eu gravar o conteúdo. Tá. E eu tô vendo, né, o que eu tô gravando. Aquilo me excita também. Vai te dando tesão você fazendo... Fazendo, isso. Que doideira. É. Você grava você... Às vezes eu tô fazendo um simples vídeo, tirando a calcinha, mostrando alguma coisa, assim, bem light, né? E eu ver aquilo, já me excita. Uau! Que doideira! É. É. Você grava alguma coisa com seu marido, pra você? Não, não, não... Sim, pra gente guardar. É. E você vê? Vê. Isso te excita também? Excita. Excita. A gente, às vezes, troca. É... Né, videozinhos curtos. Nossa. Você manda pra ele? Imagina, aí ele chega pra galera, galera, vou no banheiro rapidinho. Galera, acho que ele tá indo daquela cagada remunerada. O que que ele tá indo fazer, Jachá? Socar uma bronha. Você conseguiria... Ali, você tem um vídeo com uma menina, você acha que você tocaria em uma bronha? Você que é uma menina. Eu nunca gravei, cara, não sei. Eu sou meio da coisa do Leleco, eu... Eu me acho meio desengonçado pra gravar alguma coisa, eu não sei se ficaria bonito. Eu adoraria ter um vídeo seu trepando. Por quê, cara? Você não adoraria ter, Leandro? Não. Meu, do Didi. Não, do Leandro. Do Didi. O Leleco falou que ficou feio o seu também, né? Sim. Ficou feio porque o celular foi escorregando, foi filmando mais o meu fundo do que com outra coisa. Mas eu gostaria, sim, porque eu tenho muito da parada da memória sexual, tá ligado? Tipo, de lembrar de alguma coisa. Se tiver o vídeozinho ali, melhor. É legal, Didi. Mas, mano, sabe qual que é a parada, Didi? Pelo menos eu fiz isso uma vez na minha vida e é um vídeo que é legal. Eu já fiz, já fiz. Pove, mano. Se você fizer lá fora, mostrando o seu corpo, aí você vai dar risada. É. Vai falar, meu Deus, começou a desengonçar. Meu Deus, que eu sou branco. Meu Deus, o corpo da mulher é bem mais bonito do homem. Mas se você fizer aqui, mano, 5 centavos da sua macaxeira e o resto dela, aí é legal. É, é verdade. Entendeu? Gostei disso aí. Pô, vai na minha. O foda é ter um equilíbrio ali, né? Pá, e fazer tudo no movimento. Sim, é difícil. Mas, eu valorizo muito produtora de conteúdo por isso. Porque vocês conseguem deixar o negócio bonito, natural, a coisa super legal, né? E, às vezes, você vai fazer qualquer porcaria, você olha e fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Essa moça aqui ganhou o concurso da pepeca mais bonita do Brasil. Clica aí no card e vem ver a gente fritando as minas do OnlyFans com piada. Boa demais, hein? Clica aí e vai lá ver que tá muito bom. Tchau.